Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Srs. Deputados. Permitam-me iniciar esta intervenção com um reconhecimento. Um reconhecimento ao Município de Azambuja, ao Coordenador Municipal da Proteção Civil, aos Comandantes dos Corpos de Bombeiros do Município, à Cruz Vermelha Portuguesa e à Guarda Nacional Republicana. E porquê? Porque foi inaugurada no mês passado a Central Municipal de Operação de Socorro. Com muita pena minha, não consegui estar presente, mas esteve presente a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, a quem, desde já, agradeço. São ainda poucas as estruturas desta natureza no nosso país, é por isso um orgulho, enquanto Azambuja, ver mais uma vez a minha terra a ser pioneira e a dar passos tão importantes, potenciando uma resposta mais célere, mais eficaz, mitigando riscos, reduzindo vulnerabilidades, como resultado de uma melhor coordenação e controle das operações. Mas, Sr. Ministro, nesta resposta ao socorro, assume uma especial relevância a segurança, e claro está, as nossas forças de segurança. E é aqui que introduzo um novo tema e que vou buscar as palavras do Sr. Ministro, quanto à necessidade de dignificar as condições de trabalho das forças de segurança e a necessidade de investir nas infraestruturas e nos equipamentos que lhes estão afetos e que estão previstos neste Orçamento de Estado. Sr. Ministro, falou da inauguração do novo cartel da GNR em Alenquer, que é responsável, entre outros, pelos postos de Azambuja, de Aveiras de Cima, e o posto territorial de Aveiras de Cima não apresenta as condições condizentes com as necessidades operacionais e com a perseguição da sua missão. Sei que já existe um protocolo assinado entre o Município e o Ministério, em que o Município assumiu metade do custo da elaboração do projeto porque está ciente da urgência e quis dar também o seu contributo. Assim, Sr. Ministro, a questão que lhe deixo é se pode o Conselho de Azambuja, se pode a freguesia de Aveiras de Cima, as suas gentes e as forças de segurança contar com o início da construção desta obra para este ano. Obrigada.